Música E aí galerinha aqui quem fala é o Manu Kwe E bem vindos a mais um vídeo de Bad Wars Uhuuu E pessoal hoje a gente vai continuar a nossa saga de desafios do Bad Wars Como o maninho aqui ó Deixa eu botar o nome do maninho O Ivanete que mandou o seguinte Baixa, vende uma partida Vence, vende não Vence uma partida de Bad Wars Só com armadura de couro Espada de diamante e sem proteção Vai ser complicado Bom pessoal então se você acha que a gente vai conseguir Fazer esse desafio Já se inscreve aqui embaixo por favor se inscreva Porque por exemplo o Ivanete Ele é inscrito no canal Então se você é inscrito você tem chance de aparecer nos vídeos E outra coisa Eu vou começar a fazer sorteio desse daqui ó Do boneco do Baixa Memória Então se você quiser o boneco do Baixa Memória Se inscreva no canal Que só a galera que estiver inscrita vai ganhar esse boneco E outra coisa Antes de começar esse desafio épico É pra você metralhar Metralha, 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 metralha Um gostei Porque esse desafio vai ser difícil Então bora lá pro vídeo Vamos ver se a gente consegue Vai Bom galera vamos começar a nossa partida Eu tô com medo É sério Esse desafio Se eu não me engano vai ser o desafio mais difícil que eu já fiz no Bad Wars E hoje eu tô aqui com o meu querido irmão O Dodô E aí E aí Dodô Eu tô aqui já também aqui Agora pra gente poder completar esse desafio Vai ser difícil Bom pessoal pra quem não sabe o Dodô tem um canal no Youtube Então vai lá Se divirta com o canal dele que é muito legal Pode ver nos comentários aí Nos comentários não Na descrição vai tá o canal dele Então vai ter divertido hein Oi Tá me dando bloco já? É já tô te dando bloco já Bom bom Eu vou deixar tudo no baú pra te ajudar Pra você já ter bloco pra melhorar a cama O que acontece pessoal Como eu falei São quatro desafios dentro de um Na verdade eu não falei isso Mas tô falando agora Bom Os quatro desafios são Tentar ganhar o Bad Wars né Que já é um desafio Já é assim Não é tão fácil ganhar o Bad Wars Porque tem times O outro desafio é tentar ganhar Com a espada de É Eu ia falar de ouro De couro Cara De couro É a pior espada do mundo Então já é um desafio fazer isso E O terceiro E quarto é Tentar ganhar com a armadura de couro Que também é Mega impossível E Ainda mais Sem ter proteção nenhuma na cama Então a gente tem um desafio gigantesco Para ganhar Temos o Naruto aqui Filho da mãe Eu matei o Naruto pelo menos Mas perdi o diamante Droga Mas É um desafio muito complexo Então se você não deixar o gostei E não tem mais desafios assim no canal Porque eu vou me matar Para fazer esse desafio E O Dodô tá fazendo uma proteção Que não é uma proteção né É É mais ou menos É a proteção Fakes daqui É a proteção que Ela não é proteção Mas é proteção ao mesmo tempo É É É como se fosse um banco Sabe Eu tô guardando uma joia Dentro de um copo É Exatamente O cara se ele vir aqui Caraca mano Não tô dando Ah foi Eu não tô Nossa Morri Eu não tô dando Assim se o cara quebrar um bloco Ele já consegue quebrar nossa cama Então Não é uma proteção Nossa Os dois brancos Tão olhando ali O que você acha Nossa Calma Ok ok Nossa tá vindo pra cá Batei Ah o deles caiu Eu tô matando um e o Aí tá dando um e o É difícil matar os dois Porque como a gente tá com espada muito ruim É Não dá tanto dano Então eu tenho que tipo assim É difícil Você matou o outro? Não eu não matei o outro O outro ele voltou Ele voltou Cara eles estão sem proteção nenhuma Eu acho que eu vou Ó Ó lá Ó como é que vai Acho que você consegue Ai 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 Eu acreditei Eu fui sem bater Eu fui Sabe quando você vai na cara e na coragem Então eu vou tentar ir de novo Eles não tão protegendo a cama cara O que esses caras tão fazendo É mas eles tão direto na Direto no No diamante ali Eles já tão pegando muita coisa já Aliás Ah véi Que isso cara Que isso Não pera aí que agora Eu Eu Até Até tô nervoso Agora eu não perco o pvp Agora eu baixo a memória Então eu ia ativa Eu só saio de lá Com as cabeças dos dois Modo Fúria Só saio de lá Com a cabeça dos dois Ô louco Ô louco Que cara Nossa Eu quero ver Dessa vez eu quero ver Vai Parceiro Será que ele vai conseguir Parceiro Aham Você tá duvidando Baixa memória Foi dois Só que falta um Foi dois Brasil Eu falei que aqui o negócio É mais embaixo Aqui o negócio é mais louco Baixa memória Véi Só falta um Pode vir parceiro Pode vir Tá correndo Não vai ser o bastante Não vai ser Ele vai virar ó Sabia Ele vai virar pra tentar me Que isso Pra tentar me Te engrupir Ó Dodô Ele tá indo pra nossa ilha Ele deu a volta em mim Safado Dodô Tá chegando aí Dodô Dodô Ele tá chegando Ele tá chegando Calma Calma Derrubou Calma Eu não tô conseguindo derrubar ela aqui não Caraca Quase que ela levou Nossa cama Quase Foi quase Vai lá Vai lá Protege Protege Já tá de boa Tá de boa Ai meu deus Eu ganho até 3 diamantes Valeu Melhora a fornalha Porque aí você vai ter mais bloco E aí consequentemente A gente vai ter mais proteção Não sendo proteção Foi o que eu falei A gente tem uma proteção Que não é proteção Porque se a pessoa quebrar um bloco Ela já entra ali na nossa cama Então tipo O desafio é Não ter proteção na cama Então a gente não pode ter proteção Do lado da cama Tipo assim Realmente ter vários e vários blocos Pra proteger a cama A real que a gente tem É uma barreira É Mas nada impede A gente fazer uma barreira Tipo externa Digamos assim né Ah Não 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 A gente não pode fazer não 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 Se eu vou deixar essa proteção Só pra gente meter o louco Porque mano Senão não vai dar pra ganhar Se os caras O que a gente tá fazendo É uma proteção fake Então a gente precisa enganar A galera Achando que tem uma mega proteção E não tem nada né Essa é a verdade Quando eles forem bater na gente Não vai ter nada Então beleza Eu tô Já fiz uma laçada dourada É Eu vou tentar Já pegar o time amarelo Que eu tô vendo que o time amarelo Tá bem forte Então eu já vou tentar ir por cima O Dodô tá fazendo Não é É isso mesmo Dodô Tô pensando aqui Tô pensando além aqui ó Tem que botar um bloco aqui Tem que botar um bloco aí É uma janelinha Pra cama respirar sabe É pra gente saber Pra gente saber Onde a cama tá né Literalmente Tá beleza Vamos fazer TNT E mais uma Aqui boa Tá eu vou subir uma ponte aqui Pro amarelo Pra tentar já destruir A ilha deles Como eles não tão vendo ó Vai ser até mais Quando eles fazem uma Ó uma estratégia boa Quando eles fazem uma barreira gigante Eles não conseguem ver O que a gente tá fazendo Então isso é bom pra gente Então o que eu vou fazer Eu vou chegar assim Numa linha Entre eles E quando eu chegar mais perto Eu vou subir os blocos né Então vai ficar mais fácil Ó estamos chegando Na verdade ainda vai demorar um pouquinho Deixa eu ver A gente já tá na metade do caminho Basicamente Ai meu Deus A gente vai ganhar Confia Confia Eu tô sentindo Sabe quando você sente que vai ganhar E galera Comenta aí embaixo Se você tá confiando Que a família baixa memória Ou a família craft Vai ganhar hein Por favor Comenta aí embaixo Não comenta aí Comenta aí vai Comenta aí que a gente vai ganhar Por favor Ó como eu falei Como eu falei Tá difícil Agora a gente tá chegando Quando a gente vai chegando A gente vai chegando por cima Tá Eu tô pegando aqui os diamantes Mas eu acho que eu vou fazer diferente Melhorando Eu acho que eu vou fazer diferente Galera Outra estratégia Acho que eu vou fazer melhor Vou ir por cima Aqui ó Eu acho que é a melhor ideia Eu vou ter que Eu vou ter que chamar O famoso hein Ah não Vou ter que chamar o famoso Pera aí Ai papai Meu Deus Eu vi Ai o time do amarelo Nossa Cauê O que aconteceu Mas eu achei que o time do amarelo Tava morto Mas eles tão Eles tão Não Eu achei que ele tava vivo Mas eles tão mortos Eles tão mortos E o Cauê foi no É você tinha que ter olhado pro score Do lado lá hein Cauê Cauê Eu tive que chamar Eu tive que chamar o famoso Cauê O Bob Não teve como Sim Ele já tá Ele já tá ali ó Protegendo a nossa ilha ali de um lado já Batei um Ele vai proteger até Coler aqui Calma 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 Pera aí Galera eu posso fazer arqflash Verdade Posso fazer arqflash Esqueci desse detalhe E o cara tá de arqflash ali Safando Eu vou aqui agora esconder as coisinhas Eu vou voltar Tá eu vou Eu vou ficar pegando o bloco aqui Fazer Fazer um palitinho Ai o palitinho é mais um Ai papai Ai papai O palitinho é mais um E tá vindo o nego aqui Eita vou morrer Não Cauê Não Caraca O nosso A nossa casa parece um banco Velho Tá gigante Ah droga É galera Não tinha como eu ganhar Porque um tava com espada de ferro O outro tava com peitoral Tipo as peitoral não Tava com coisa de ferro também Então tipo Não ia ter como eu ganhar dos dois no pvp Mas né Pelo menos eu deixei eles um pouco mais lerdo O que eu tô pensando fazer É a gente tentar destruir a deles lá Porque a deles tá bem forte A gente pode tentar focar neles Porque se eles ficarem fortes mais Vai ser complicado pra gente ganhar Como eu falei A gente tem que ser rápido Porque a gente não pode deixar os outros times pegarem diamante Ai 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 vai ser Ih O cara não Ih tem alguém de Tem alguém de É que o flecha aí Tem que matar Tem a parada não Aham Ó Como é que você matou o cara daquele Ó ele tá vindo Cauê Ele tá vindo Nossa Cauê Ainda bem que não Ainda bem que você Que você eliminou o branco Porque não tá vindo ninguém Do nosso lado Ai velho Filha da mãe Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Peraí Peraí Tô indo Tô indo Aí tô renascendo Onde tá vindo Onde tá vindo Tá vindo do lado aqui Ele subiu Ele acabou de subir Cadê Ele tá lá em cima Peraí Fica aí embaixo Fica aí embaixo Calma Calma Eu Vamos matar ele Ele tá fugindo Cauê Ele tá fugindo Ah vai fugir Não vai fugir Não Peraí Você acha que ele vai fugir E eu vou levar aquele ali ainda Aquele safado Agora que tá só ele Agora eu garanto no pvp Agora? É agora ele corre né parceiro Não mas eu vou atrás de tu Ó Eu tô expandindo a nossa ilha aqui Pra eu fazer mais uma Uma camada aqui Só que ela sabe de lã Falou Ha ha Falou Ai parceiro Eu quero muito Putz Se eu tivesse matando ele aqui Ia ser GG Ah você podia ter falado Eu podia ter feito Oxi papai Aqui achei Não mas eu não vou conseguir matar ele Tudo bem Beleza Não 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 A real que eu quero levar o outro Porque o outro tá com coisa Coisa boa né Esse cara aqui só tá morrendo pra mim Tipo Ele só tá no pvp O outro que tá com arco Essas coisas A gente tem que levar aquele ali Não? Aham E Dudô Vai melhorando aí Ai boa Você já melhorou as fornalhas É eu já melhorei Agora ele já tá começando a produzir esmeralda Então Tá você já fez a trap Pra gente saber qual alguém tá na nossa ilha Não eu vou fazer agora Acabei de pegar diamante Peraí Eu vou fazer o palitinho galera Já que a gente não pode ter nada Nada de ferro Vai ser o palitinho que vai salvar Tá ó Acabei de comprar a trap Cala aí Beleza Agora Ah é beleza Ali ó Trap It's a trap Ok Beleza A trap é ótimo Pra todo mundo já tá ligado Eu sempre falo que a trap é boa Porque ela é mesmo Porque ela é mesmo Beleza Cadê aqui? Deixa eu dar uma olhada Fazer mais lã Falou E agora Ih véi Ih véi Ih Eu não gosto muito desse tom Fala aí Fala aí Fala aí Boa calma Agora posso até morrer Já era Matei Bom eu já fiz o que eu queria Era essa minha ideia Levar o cara que tava de arco Agora Ele gastou todo Tá assim que nem eu não Ele gastou todo o dinheiro dele Pra fazer o arco Então Ah e outra coisa Eu vou pegar esmeralda Vou pegar esmeralda Já que a gente não pode fazer nada Esmeralda Eu vou fazer A coisa mais importante De esmeralda O que? Que é poção Caraca o cara se matou ali Meu Deus Tá Fazer poção De esmeralda É muito bom Poção E eu vou Já Cara eu tô fazendo Eu tô fazendo uma cobertura aqui Que você não tá ligado Dodô tá fazendo a proteção Como eu falei A proteção que não é proteção É a proteção fake né Basicamente Que eu nunca vi isso É a proteção que não é proteção Porque como eu falei Não pode ter nada Nada perto Não é sério Não pode ter nada perto do Do Da cama né Porque senão é proteção Então a gente tem que fazer tudo ao redor dela É Do lado dela não Mas ao redor sim Ah filho da mãe Ai que raiva Meu Deus do céu Esse cara tá impossível Eu vou levar esse cara Eu tô falando sério Eu vou levar esse cara Eu tô falando Eu vou levar na verdade esse time Tá complicado Mas eu vou levar Os caras não são bons É isso que é pior A pior coisa que você tá jogando Bad Boys É quando você encontra um time Que não é bom Assim você percebe Quando o time é bom E quando o time não é bom Esse time não é bom E você perde pro time Que não é bom cara Como assim mano Ai Ah as vezes acontece né Dá uma sorte Não aqui ó O cara tá aqui ó velho Que cara ruim mano Ó eu vou quebrar aqui E matar ele Nossa Beleza Ah eu deixei ele com 2 de vida E ele tava com espada Encantada Olha Eu nem eu tô com espada Encantada e de ferro Ô Dodô falando nisso Pega diamante pra gente tentar fazer espada É encantada aí pô Pra ajudar o cacau Ah não Eu já tô É não Eu já tô Eu já tô fazendo as espadinhas aqui Calma Deixa eu dar uma olhada aqui ó Diamante é Ah Acho que são 4 diamantes Beleza 4 É não Eu já fiz Eu já fiz uma Agora eu tenho chance Agora eu tenho chance Calma assim Você não tinha chance antes Ai filha da mãe Eu tô Eu tô Eu tô Brava Calma Calma Vai dar tudo certo Calma Eu vou conseguir levar Calma Confia 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 Enquanto isso eu acho que o time no meio tá Nossa Eu esqueci dos outros times Tem Ah tem dois times vivos ainda Esse mais um Então dá pra gente ganhar ainda Suave Dá pra gente ganhar Na verdade Eu tenho a confiança que a gente vai ganhar Não a gente vai ganhar Pensamento positivo Galera ó Pensa positivo que vai dar tudo certo Olha como a gente vai Olha como a gente vai Brasil Olha como a gente vai E eu já taco aqui ó Já dou aquela marimolência O camaninho já pegou Já quebra a cama Que isso Pronto Levei a cama Olha a marimolência Do baixa memória Brasil Olha a marimolência Agora parceiro Agora cada um por si né Quero ver eles virem agora Pra cima de mim Pronto Falta um time Pra gente conseguir levar E se a gente conseguir ganhar A gente vai ganhar Só com espada de couro E armadura de couro Cara Vai ser Vai ser um negócio Bizarro Tá O que eu vou fazer agora Dodô É Ixi Eu vou fazer uma maçã dourada Que vai ser uma importante E eu vou fazer bloco Que é isso Isso que a gente vai precisar Pra ganhar deles Então eu vou Eu vou usar Cara Eu tenho que dar sorte De encontrar eles paralelos Aí ó Que isso Então a ilha deles é esquerda Não sei se você já viu já O da outra ilha O do outro time Beleza Tacou o bichinho Eu matei o bichinho É Tá vou esperar Bola de fogo Taca a bola de fogo Vou esperar a bola de fogo Ó Ó como a gente espera A bola de fogo O calor Tá de matar Nossa O cara tá Que isso Ah Foi Matei Boa Falta só um Falta só um É o bom de morrer É que ele tá sem cama Então pra gente é melhor Eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou deixar aquele verde vivo Olha a estratégia que eu vou fazer Eu não vou mais pra aquele verde Por quê? Por causa que o outro time Eu tô vendo que tá indo pra cima dele Né Do verde Então eu vou deixar o time Meio que Indo pra trás deles Enquanto eu vou no time deles Deu pra entender? Eu acho que não Tá Vocês vão entender mais na frente Só fica aí Dodô Eu já venho Tá bom Tá bom E vai pegando o diamante Porque aqui eu acho que tem Ah não Na verdade eu vou pegar pra tu Ó É Eu já Eu tô pegando direto Eu tô pegando direto É então Pega o diamante Pra gente poder fazer Olha a proteção Que não é proteção É eu tenho dois diamantes Eu tenho dois diamantes Eu adorei a proteção Dodô Daqui a pouco eu tô fazendo uma casa O Dodô vai fazer a casa Que literalmente o cara Assim Cara Vai ser engraçado demais Ó O time do vermelho Tá vindo pra nossa ilha Ah Eles tão usando a mesma estratégia Que eu tava fazendo Ih Dodô A gente tá ferrado Calma É só isso que eu quero falar Sabe por quê? Os caras tão full diamante Cara Full diamante Meu pai do céu Calma Calma Eles tão com espada? Ah tá Eles tão com espada? Meu pai Calma 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 Ai eu não acredito Velho Eu perdi o Bobby Mano Ai eu É Tudo bem Eu achei um negócio Na cabeça Mas fizemos outros Tudo bem Relaxa Calma Dodô Nossa, ele caiu, ele caiu Boa, boa, boa Eu vou fazer bloco e já vou pra ilha deles lá Tá bom, vai lá, eu só tenho dois diamantes só Eu vou fortificar mais uma coisinha que tem quatro Não, faz o seguinte, pega todos os negócios Faz mais bob aqui, véi Esse é o esquema É, todos os negócios que você pegou Eu acho que já de fortificado tá bom, o resto é focar em bob Em, sabe, tentar pensar em outras coisas, véi Tipo, eu acho que já tá ótimo Assim, a proteção que não é proteção, né Porque, tipo O cara quebrou um bloco e já tá dentro da nossa ilha, mas tudo bem Tá, eu vou Ah, véi, nossa, não É Preciso falar alguma coisa, família Não, pode Então, né, quando o Cauê dá uma dessa Já sabe, né Pode botar Cauê noub nos comentários Cauê nobo Quando o Cauê dá um pulo e nuba, igual foi agora Pode comentar, hein Eu vou deixar Tá, eu vi que o vermelho tava vindo pra cá E logicamente que a gente não vai deixar ele sair em pônei Logicamente Porque a gente aqui Nossa, ele vai ganhar Só se eu der um combo muito louco Cara, só se eu der um combo muito louco E é o que eu quero fazer E é o que eu... Ai Armadura de diamante Eu odeio armadura de diamante Ah É muito difícil matar uma armadura de diamante, cara É muito difícil Mas a gente vai conseguir E você vai morrer agora, safado Vai, peraí, peraí, peraí Bom, galera, voltamos aqui A gente perdeu a trap Calma, calma O cara tá aí na ilha ainda O cara tá aqui na ilha ainda Ah, ele jogou os negócios em cima de mim Nossa Vai, cara, você consegue, você consegue Calma, ele tá aqui Nossa, eu morri, velho Toma cuidado, Dudu Fica em cima Fica em cima pra gente não perder a cama Fica em cima pra gente não perder a cama, velho Galera Ele tá jogando em cima de mim aqui Ele tá jogando em cima de mim aqui as coisas Eu não consigo fazer muita coisa não, velho Vai pelo lado Fica aí Eu tenho que olhar pro lado pra ver se não tem ninguém também Ah, você vai vir aqui então, filha da mãe Aham Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui pra você ver Vem aqui pra você ver Você vê na minha ilha Dudu Ai, morri Faz a... A gente tem que fazer a regeneração Pra gente sempre também não tomar tanto dano na ilha Ai, caraca Se ele cair na ilha Ele caiu? Ele tá quase Ele tá quase Calma Cadê ele? Ele tá fugindo Ele tá fugindo Beleza Deixa... É Não, ele vai fugir não Não vai fugir não Ele vai fugir não Boa Dudu, tá Agora eu acho que eu vou fazer o seguinte Pessoal É melhor a gente ficar na ilha Por causa que... Cara, vai ser complicadíssimo a gente ganhar E... É melhor a gente ficar pegando e melhorar Tipo assim Peitoral Tudo no máximo E ó Ele fez um buraco aqui em cima Sério? É, eu vou fortificar aqui Eu acabei de fortificar a nossa armadura aqui, Cauê Então... E aí eu coloquei mais um Eu não consigo colocar mais nada, Cauê Precisa de oito Eu tenho cinco Beleza Fiz mais um bob Olha, eles tão vindo Tá vindo Tá vindo Eu não tenho tempo, Cauê Pra poder fazer essas coisas Pera aí Não, de boa, de boa Calma É... A gente precisa pegar mais diamante E a real que ele tá... Opa Tá ali Eu tenho quatro obsidianos Mas eu não consigo usar por enquanto Filha da mãe Ah, véi Eu não acredito, cara Eu fico... Nossa É onde, Cauê É onde, Cauê Ah, ele tá no direito Cara, ele não toma killback Tipo assim, velho O cara não toma pra trás, velho Olha, véi Ele tá fugindo Olha Nossa, ele tá muito rápido Nossa, ele vai tomar um PVP pesado, véi Não, é sério Eu só quero saber onde tá um amigo dele, hein Ó, tá vindo os dois Dodô Dodô, feio Foi um Aonde, ó Foi um Vai, Dodô Tá vindo os dois Tá vindo os dois Vai, vamos tentar Nossa Beleza Não, Cauê Ah, não, não Calma, Cauê Nossa, o outro tá vindo pelo outro lado, Cauê Ai, toca Eu vou tentar fortificar um... Não, não vai dar Cara, a gente vai ter que meter Bob e... Ai, meu Deus, eu não sei Eu vou pegar o palitinho, eu vou pegar o palitinho Pega o palito, pega o palito Pera aí, mas eu não tenho ouro Você tem ouro? Eu... Eu tenho, eu tenho 64 aqui Então... Caraca, você tá com 64 ouros, meu Foi mal, foi mal Deixa no mal, meu parceiro Que isso, cara O cara tá com 66... Ó, veio, 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 veio Matou o Bob Dodô, Dodô, cadê um de um lado Vai pro outro Tô aqui Caraca Calma, eu tô indo, tô indo Tá Ele tá chegando lá, Cauê Ai, papai Vai, 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 vai Ai, eu tenho nada Calma, eu tô... Tô dando PVP com ele aqui Tá chegando, tá chegando Ai, morri, eu morri, eu morri Vai, calma, Cauê Cara, é muito difícil ganhar 2, 1 Matou? Ufa Não, não Eu acabei de voltar, acabei de voltar Tá, pera aí, pera aí Vamos lá, tinha o pre-grade Trap Foi Trap já foi Tem mais alguma coisa? É, mano Isso, a gente tem que botar É, mano Tem que botar tudo aqui Nossa, Cauê Eu não tenho mais nada, velho Não, relaxa E não dá pra chamar outro Bob Relaxa, relaxa A gente tem que ganhar É, calma, beleza Eu vou... Eu vou fazer... Tá, eu vou... Vou fazer o seguinte Calma aí, fica aí É, maçã dourada Aham Eu vou lotar de... Não... Beleza Eu vou lotar... Não, é real que, mano A gente tem que guardar, velho Nu Tá, eu vou comprar a poção Caso eles venham eu tomo a poção de velocidade E aí é outro... Outro negócio Você colocou o de fadiga também? Não Fadiga? Não, não Tá Pera aí que daqui a pouco eu faço o Bob Tá, ó Compre aí as coisas aí Fica de olho, fica de olho Eu tô olhando aqui É, eles estão chegando aqui agora Tem um aqui agora Tem um aqui agora Chegando aqui agora Calma Tá, beleza Deixa eu guardar Vai, cara Galera, tá complicado A gente vai ter que ficar protegendo Ó, tá vindo outro Pera aí, Dodô Dodô, Dodô Eu tô aqui, eu tô aqui Cuida da esquerda ou cuida da direita? Tá chegando, tá chegando da esquerda Tá chegando, acabou de chegar Acabou de chegar Ele jogou o bichinho aqui em cima de mim Eu morri, eu morri, Cauê Ai, meu Deus Não Não Cadê você? Calma Ai, não Explosão Ai, a gente vai perder Ai, papai Ai, papai Não Não Tem dois Tá um, dois aqui Não Foca um, foca um Os dois aqui na nossa Ah Nossa É muito arriscado Cara Eu falei pra vocês que ia ser difícil Pessoal Como eu também Como eu falei pra vocês A gente não conseguiu fazer metade, né Que é ganhar Eu vou falar pra vocês Se vocês quiserem que eu consiga fazer esse desafio Eu vou treinar mais Porque Hoje Eu também quero mostrar pra vocês Que também Não é toda partida que a gente ganha Tem também essas partidas que, cara Fica no final No final No final Cara, a gente conseguiu levar Vocês imaginaram que a gente conseguiu levar Todas as ilhas A gente conseguiu levar Todas as ilhas E só faltou uma Que os caras estavam tudo diamante Então, tipo É muito difícil ganhar o PVP Se o cara tá full diamante É assim Mesmo que você for Muito bom de PVP Os caras tem mais chance, né Porque a armadura Ganha Eles tanca mais Então tem tudo isso Claro, mano Então se vocês querem Que a gente vai atrás desse desafio Dá o gostei aqui embaixo E comenta Se tiver muito comentário Muito gostei Eu tento fazer esse desafio E completar ele até o final Beleza? Então é isso Muito obrigado Quem curtiu Tamo junto Até amanhã E falow Tchau 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 Tchau